Tudo bom, pessoal? Continuando na nossa série de vídeos curtos pra vistos especificamente, falando sobre vistos, vamos hoje falar sobre o EB2. Lembre-se que nessa série nós vamos falar sobre EB1, EB2, EB3, EB4, que é um visto super pouco falado, EB5, L, E, F, K e M. Nós vamos tocar em vários vídeos e vamos trazer vários vistos pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre eles pra vocês entenderem o que que é. É sempre importante você conversar com o advogado pra ver qual que é o melhor visto para o seu caso. Lembre, o caso do seu amigo não quer dizer que vai servir da mesma forma pra você, os prazos dele são diferentes dos seus, a estrutura processual dele é diferente da sua, a forma de aplicação pode ser totalmente diferente. O que funciona pra um pode não funcionar pro outro, então é importante sim, sempre, você conversar com um advogado que vai saber te direcionar para o seu caso, certo? Vamos falar hoje sobre o EB2. O EB2 que se tornou uma febre, né? Muitas pessoas falando sobre o EB2, principalmente pelo fato que o EB2, ele abre um leque de interpretações muito grande. Então vamos separar, eu já falei num outro vídeo, quem quiser, dá uma olhada aqui no nosso canal, vou pedir pro meu pessoal da edição colocar inclusive o link aqui pra vocês explicando algumas coisas sobre EB2, mas lembrem, EB2, na minha concepção, ele não é um visto, tá? Porque o visto pela própria definição de si, pela própria definição legal, inclusive, ele é o stamp no seu passaporte, a pré-análise consular, pra que possa te conceder um determinado visto que é estampado no seu passaporte e você entra com ele aqui. E no caso do EB2 não é assim que funciona porque ele concede o green card após a sua aprovação. Então o visto EB2, ele tem essa denominação de visto, mas pra mim a terminologia jurídica de visto é diferente. Então foi escrito na lei pelo legislador que não é necessariamente um jurista. Mas vamos lá, vamos separar as coisas que muita gente vem conversar conosco falando sobre EB2NW, como se fosse uma coisa só e eu já expliquei no outro vídeo, que não são as mesmas coisas, são coisas totalmente diferentes, regulamentadas por legislações totalmente diferentes. O visto EB2 é regulamentado pela INA, o NIW, National Interest Waiver, é regulamentado pela Matter of the Nassar. Então são duas coisas distintas onde o seu advogado vai conciliar uma legislação com a outra dentro de um mesmo processo pra ser concedido um benefício a você. Então o EB2, quer dizer, EB Employment Based Visa, ou seja, necessariamente ele precisa ter uma oferta de emprego. Se vocês olharem os requisitos do EB2, vocês vão ver diversos ali, seja pela categoria Extraordinary Ability ou seja pela categoria Advanced Degree ou o que for ali, Exceptional Ability, que vai trazer pra você diversos requisitos que vocês vão ter que cumprir. Cumpridos esses requisitos, você precisa sim ter a oferta de emprego passada pelo DOL, pelo Department of Labor. Se você não tiver, você precisa se enquadrar nas três prongs da Matter of the Nassar, que vai te dar o waiver pra que não precise da autorização de trabalho. É um visto concedido pra pessoas que têm mais de cinco anos de graduação ou empresários que têm mais de dez anos de experiências, artistas, atletas, atores e cientistas, pesquisadores, educadores. Ele abre uma gama muito grande de profissionais que possam se encaixar ali. Então eu sugiro que você converse com um advogado que possa analisar o seu currículo e ver quais são as suas chances. Seja pela categoria Employment Based, baseada numa oferta de emprego que eventualmente você tenha, ou na da Nassar, que vai trazer pra você o waiver, que vai te dar o waiver pra que você não precise ter a oferta de emprego, mas que você se encaixe em todos os requisitos do interesse nacional. Esse é um processo que ao final dele, a aprovação e após a entrevista sendo aprovada, ele é concedido o green card que vai permitir que você e a sua família vivam e residam legalmente como residente permanente dentro dos Estados Unidos. Certo? Grande abraço a todos, não percam os próximos vídeos, nós vamos trazer uma série de outras informações que possam ser interessantes pra vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.